Hey gamers, belezura no vídeo e hoje eu tô aqui pra reforçar sobre o concurso, né? Porque eu vou falar algumas coisas que mudaram sobre o concurso. Bom, o concurso não vai ter o prago do dia 24, o concurso agora... Eu vou escolher o ganhador... O concurso agora vai ser escolhido, né? O ganhador vai ser escolhido sexta-feira e eu vou postar sábado, ok? Então, se você já fez e não postou ainda, poste logo pra você já ter mais chances ou quem ainda não fez, faça, porque até sexta-feira... Na verdade, você tem até quinta, porque eu vou gravar sexta. Só se você postar sexta bem de manhã, porque eu quero gravar sexta assim que eu chegar na escola, entendeu? Então, gente, até agora muita pouca pessoa fez, eu tô triste com isso, porque, gente, é 20 Robux e um pinguim. Tipo, os dois negócios são de Robux, totalizando os dois, um pêche era 250, né? Então, tipo, dá 270 Robux. Então, tipo, é muito Robux. E eu peço que se você puder participar, se você quer participar, participe. Eu vou deixar o link na descrição de todas as regras sobre o concurso, o vídeo do concurso. Vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem ver e participar. Ainda tem tempo e aproveitem. Boa sorte a todos.